Então a gente pegava, assim, as crianças começavam o tiroteio, a gente pegava eles, levava para uma sala, assim, mais distante das paredes possíveis. O pessoal da ONG, eles decidiram, assim, criar um teatro. A gente começou a confabular uma trama, assim, para falar sobre pedofilia, bullying. Quando eu terminava, a gente sentava no auditório dessas escolas, que a gente foi, aí fazia uma pergunta e a gente respondia conforme a gente aprendeu na ONG.